Do chefe de departamento do humor pra o encerramento do contrato. Marcius era ator e roteirista de um dos principais programas de humor da TV. Demitido e cancelado nacionalmente depois de denúncias de assédio sexual e moral, onde o que era comédia passou a se tornar um drama depois de várias denúncias feitas ao ator. Hoje eu vou contar pra vocês o que se deu depois de toda aquela polêmica e mostrar pra vocês como estão as coisas hoje. Olá galera, me chamo a Amanda Machado. Se você ainda não é inscrito neste canal, já se inscreva, ativa o sino da notificação, assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que a gente lançar por aqui, em primeira mão. É só ativar o sino que tá aqui embaixo, fechou? Então é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Formado em jornalismo pela PUC do Rio de Janeiro, antes do sucesso que ele teve em programas da Rede Globo, ele foi diretor de jornalismo na agência Leia de Notícias, que produz conteúdo em tempo real pro mercado financeiro. No teatro, ele fez dezenas de peças, como Enfim, Nós, o Submarino, Nós na Fita, entre outras. E em 2004, ele iniciou a sua carreira na TV, como ator e roteirista do antigo programa Zorro Total. E com o sucesso, ele e o amigo Leandro Hassum ganharam o seu próprio programa, Os Caras de Pau. E no cinema, ele fez os filmes Os Caras de Pau e O Misterioso Roubo do Anel. Márcio Zanatural de Nilópolis, no Rio de Janeiro. E ele nasceu em uma família de classe média alta. Hoje ele tem 49 anos, e ele conquistou bastante espaço atuando do lado do Leandro Hassum. Vivendo em seguranças Pedrão e Jorginho. E foi aí que eles conquistaram o seu próprio seriado, Os Caras de Pau, de 2010 a 2013. Além de terem conquistado o cinema em 2014, que conquistou o cara quase 2 milhões de espectadores. Em uma decisão arriscada, ele decidiu largar o Zorro Total lá em 2008, pra atuar numa novela. A novela Caminho das Índias. Isso antes de decolar pra um outro projeto em 2010. Foi a partir deste ano que ele começou a ficar por trás das câmeras nos Caras de Pau. E conseguiu aumentar muito o seu cacife na TV Globo. E uma longa reportagem da revista Piauí, que conta todo o desenrolado dessa infeliz história, era uma noite de festas, e não faltavam motivos pra comemorar. O Zorro Total, que era exibido nas noites de sábado na TV Globo, tava chegando ao seu centésimo episódio. Isso depois da sua reformulação, que entrou em vigor lá em 2015. O programa anterior, Zorro Total, na versão antiga, explorava muito a questão de gênero, de sexo. E a nova versão tinha uma linguagem um pouco mais diferente, uma abordagem bem mais atual, bem mais moderna. E a recepção e a crítica na imprensa foi muito boa. O público também tava recebendo o programa de uma maneira muito boa. Dando picos de 20 pontos na Ibope, cara. O que é considerado muito bom. E a cabeça por trás de todas essas mudanças era o Márcio, que já trabalhava na Globo há 14 anos. Em novembro de 2017, o Mellen quis celebrar com a equipe, em um bar, o Vizinha 123. Isso no Botafogo, no Rio de Janeiro. E cerca de 80 pessoas compareceram naquela noite no evento. Por volta das 10h30 da noite, começou a ser exibido no telão o centésimo episódio. E todo mundo viu o episódio, riu, brincou, tipo, realmente admirando o trabalho que eles tinham feito. Depois disso, começou um karaokê no palco do bar. E o pessoal tava ali, se revezando, cantando, todo mundo brincando. Aquele karaokê clássico que a gente já conhece. Músicas como Menina Veneno, Evidências e por aí vai. Em certo momento, a Dani Calabresa subiu ao palco, do lado de outros colegas de trabalho. E o Marcios também subiu. Ficou do lado dela e começaram a cantar, a dançar. Ela dançava e tentava se esquivar do contato físico dele, sabe? Ela procurava não encostar nele, mas ela tentava fazer isso de uma maneira natural. Só porque ele acabava forçando o contato corpo a corpo. Quando eles estavam na segunda música, em um lance rápido, ele puxou a cabeça dela e tentou beijar. Só que nesse momento, ela conseguiu sair do palco junto com a Débora Lan. Só que a comemoração continuou e a Dani decidiu ir ao banheiro. E quando ela saiu do banheiro, ela deu de cara com o Melia, que tentou agarrar ela. Ela reagiu, ela inclusive bateu a cabeça dela contra a parede, tentando se esquivar daquele momento. E ela pediu pra ele que deixasse ela passar. Só que isso não aconteceu. Com uma das mãos, ele simplesmente imobilizou os braços da atriz. E com a outra, puxou a cabeça dela pra forçar um beijo. E assustada, a calabresa simplesmente cerrou os lábios e virou o pescoço. Mas ele ainda conseguiu lamber o rosto dela. Em seguida, ele tirou o seu órgão sexual pra fora. Enquanto a atriz estava tentando soltar os braços e escapar dessa situação. Felizmente, ela conseguiu sair dali, só porque quando ela chegou no salão, ela simplesmente desabou de choro na frente de todos os amigos. Os atores Luiz Miranda e Jorge Salma acalmaram ela, deram um copo de água e prestaram todo ali o apoio. E gente, todas essas informações foram explanadas por ela. Eu não tô criando nada aqui pra vocês. Eu só estou falando o que foi divulgado pra toda a internet. Três dias depois desse episódio no bar, a Dani tava no Projac ensaiando um novo episódio do Zorro Total. Ela contracenava com a atriz Maria Clara Gueiros. E de repente, as duas foram surpreendidas com a chegada do Marcio Smelly. Que inclusive não tinha o hábito de aparecer nos estúdios. O expediente dele como diretor acontecia em um espaço onde todos os roteiristas se encontravam. A casa apelidada como Ha Ha House ou KKKK Casa. Que fica situada no Jardim Botânico. Ali todos os roteiristas de todos os programas humorísticos da Globo se reúnem ali. E ela fica a cerca de 30 quilômetros do Projac. Lá ele também constrangeu a Dani. Falando que ela tava muito bonita, se é que vocês me entendem. E dizendo inclusive que ele não tinha culpa de ela estar bonita. Tipo... Ah... Saco, né? Só quem é mulher sabe isso. As duas cenas, tanto do bar quanto do estúdio, tiveram testemunhas. Uma das pessoas que estava na sala do ensaio ali do Projac. Diz que a Dani ficava rodeando a mesa. Pra evitar ele. Enquanto ele ficava, é... Tipo, chamando ela ali de... Muito bonita. A Dani já enfrentou também outros ataques menos violentos com o seu ex-chefe. Em julho de 2017, por exemplo. Ela tava no seu camarim, no Projac. Se arrumando pra uma cena em que ela faria uma salva-vidas muito bonita. Então vocês já sabem o look de uma salva-vidas, né? De repente ela escuta o barulho de alguém batendo a porta do camarim dela. E todo mundo sabia que aquela cena da salva-vidas seria gravada naquele momento. Então de repente ela abriu a porta com o roupão dela. Ela tava com o roupão. E era o Marcius Mellin. Ele entrou em um tom de brincadeira. Ele falou... Ah, eu vim pra dar uma conferida no figurino. E com o seu angito, ela simplesmente deu aquele sorriso, tipo... E não tirou o roupão. Além dos assédios que ela vinha sofrendo, ela também era constantemente boicotada. Em 2015, por exemplo, o ator Miguel Falabella queria incluir a Dani no seu programa de domingo. E Mellin barrou o convite, segundo o próprio Falabella. Mellin abordou a Dani e falou exatamente isso. Eu trouxe você pra Globo. Eu te protejo aqui dentro da emissora e você vai me trair. Mas o mais sério foi em 2019. Desde a contratação da Dani, ela sempre quis lançar um programa inspirado no furo da MTV. Que inclusive foi um sucesso. O Mellin gostava do projeto, mas as coisas nunca saíam do papel. Ele pedia pra Calabresa ter paciência que uma hora as coisas iam deslanchar. E esse combo de boicotes mais os assédios fizeram com que a atriz realmente criasse muitos sentimentos ruins. Fazendo, inclusive, cara, ela passar mal toda vez que ela ia gravar. Ela vivia extremamente tensa com a possibilidade de se encontrar com ele. Quando eles se cruzavam, ela disse que ele sempre fazia piadinhas, tipo, bem chato, sabe? E já exausta com toda essa situação, a Calabresa simplesmente decidiu deixar o elenco do Zohan. A coragem da Calabresa acabou incentivando outras mulheres. No curso de investigação contra o Mellin, outras acusações começaram a surgir. Mas cinco mulheres, pelo menos, denunciaram o Mellin por assédio sexual. Três delas falaram sobre o incômodo de contracenar com ele. Que costumava, inclusive, encostar ali o órgão dele, meio que tipo roçando, sabe? E foi aí também que no Instagram surgiu uma onda de solidariedade, cara. Várias pessoas passando mensagens positivas pra elas. Inclusive, atriz, atores, todo mundo apoiando a Dani Calabresa. Além também de admirar a coragem dela, sabe? Por expor toda a situação. Em uma entrevista dada à UOL, o Mellin falou que todo relato era uma fantasia. Que aquela narrativa da festa era irreal. O ex-diretor disse que cometeu erros e confessa os seus excessos. E, inclusive, pede desculpas, mas jamais teve uma relação, sendo que não fosse consensual. Sendo que ambas as partes não queriam. E ainda completa falando que nunca praticou nenhum ato de violência contra ninguém. Ele afirmou ainda que já foi um homem tóxico. Um marido péssimo. Uma pessoa que cometeu muitos erros. Uma pessoa que cometeu muitos excessos ao se relacionar no seu ambiente de trabalho. E entende como o homem que feriu algumas pessoas e magoou outras. Ele diz que tudo isso foram erros, mas que com a ajuda da terapia e dos amigos, ele tenta compreender tudo isso. O intérprete do seu boneco da segunda versão da Escolinha do Professor Raimundo, da Globo, deixou a emissora em 2020. Falando que irá acompanhar o tratamento de saúde da filha dele. Depois de mais de um ano de acusações, o Marcios diz que tem muita coisa sendo falada que não é verdade. E que está disposto a entender e reparar os seus erros. Mellin continua negando as acusações. E afirma que a atriz mentiu e agiu por vingança. Segundo ele, a vingança teria a ver com o fato de um projeto que ela gostaria muito que fosse aprovado, não ter sido aprovado por ele. O humorista decidiu processar a Dani Calabresa por injúria, difamação, calúnia e está exigindo uma indenização de 200 mil reais. Além de todas as despesas que ele teve nos últimos meses, como médicos e terapia. O Mellin é ameaçado constantemente e a sua família também. Ele não sai de casa há meses e não é por causa da pandemia. Ele diz que tem muito medo da violência por causa realmente da repercussão do caso. O Marcios também falou para a entrevista do UOL que depois que tudo isso passar, as filhas vão ter que ter acesso às informações. Realmente encontrar a realidade de tudo que aconteceu. Ele quer mostrar para as filhas dele que ele já errou, mas também mostrar que ele nunca fez nenhum ato de violência, nem cometeu nenhum crime. E aqui, gente, nesse vídeo a gente apresentou a versão de um e a versão de outro. Em algum momento eu falei alguma coisa aqui que é irreal. Estamos mostrando para vocês como está hoje toda essa situação. O processo ainda está na justiça. E o Marcios tem muito medo realmente de sair de casa, porque foi uma situação que teve muita, mas muita relevância. E o Marcios está vivendo assim, porque realmente foi uma situação que teve muita repercussão. Então ele tem medo de sair de casa, ele tem medo da violência que ele pode sofrer, porque, cara, foi uma coisa que o Brasil inteiro ficou sabendo. E vamos esperar para que isso se resolva e que a gente também saiba, depois da decisão da justiça, o que aconteceu. Queremos entender a real, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, tem outros vídeos relacionados aqui do lado para vocês assistirem. Beleza? Muito conteúdo novo todos os dias. Está saindo dois vídeos por dia, então já se inscreva nesse canal para não perder nenhum, fechou? Ativa o sino aí que você vai receber sempre em primeira mão uma notificação do seu celular. Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau!